Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho? Eu sou Gisele Favaro, esse é o quadro sem mimimi do canal 4 Canecos e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu suporte de celular e o carregador de celular que eu coloquei na minha moto. Bora ver? Então galera, o pessoal está me perguntando bastante do carregador de celular e do suporte de celular que eu tenho. Bom, esse aqui, na verdade já é o segundo que eu tenho, porque o primeiro detonou o zíper detonou essa partezinha aqui, rasgou tudo e aí eu comprei um outro Xing Ling, mas utilizando a mesma base que eu já tinha que é essa base aqui, que é da Motocom A base da Motocom é bem mais resistente do que o do Xing Ling, tanto que a cordinha é da Motocom Então, eu recomendo comprar o da Motocom e ter cuidado, porque eu sou meio brutinha, entendeu? Então eu não estraguei o negócio Aí eu comprei um Jin Ling, mas barato, só pra capinha. A base dele eu nem uso Eu uso o do anterior, do anterior e depois eu mostro pra vocês como é que ele ficou Mas ajuda bastante, você coloca o celular aqui Tem um... um... um espuminho aqui também pra você colocar atrás, pra não estragar Então assim, eu gostei bastante mesmo, não tem aquele com a mão não, ele de encaixa Aí tem essa cordinha de segurança que você prende ali, ó E é tranquilo Então galera, uma outra coisa que eu comprei, eu vou mostrar aqui, ó Do lado de cá E que não é cara, é o carregador de celular e qualquer outro parafernália que você queira carregar Que tenha conexão com o cabo USB Então, eu comprei ele, eu paguei acho que uns 30 reais, se eu não me engano, com frete no Mercado Livre Tá? É super baratinho E a própria Honda Concessionária, ela foi e adaptou pra mim Então eles colocaram aqui os cabos todos juntos que vão lá pra bateria Ele conectado direto na bateria, tá? Ele liga aqui, tá vendo que azulzinho? A parte do conector direto de USB A parte que é igual de carro aqui, você não precisa ligar a chavinha É só você conectar o seu adaptador que já tá funcionando, beleza? Então assim, eu acho muito bacana, muito prático, digamos assim Porque as vezes você tá num lugar, né, que não tem como você carregar Não tem uma tomada, nem nada Então você carrega direto na sua moto Só que tem que tomar cuidado pra você não ficar sem bateria Então eu recomendo que você dá uma carguinha na sua Só que assim, é tão baixo que você usa de caviar, sei lá O que você usa aí, a quantidade É tão pequeno, cara, que não vai descarregar essa moto também, entendeu? Então tipo, é só uma questão de precaução Eu sou uma pessoa que é meio complicada, né, nesse sentido Então só uma precaçãozinha, né, só fica atento nisso aí pra não descarregar Porque assim, eu nunca descarregou, né? Porque é pouco consumo, não consome tanto Mas vai que, né, descarrega Aí, fudeu Você carrega o celular e fica a moto descarregada Aí, não deu pra nada Essas coisas do xingling é uma beleza, né? É, é uma beleza Aham, ok Detalhe, ele vem com o conector aqui, ó Pro cabo USB Aqui, seguindo A moto não precisa estar ligada, viu? Porque ele já tá ligado direto na bateria Mas toma cuidado pra não arrear a sua bateria, tá? Você liga aqui, liga a luzinha e teoricamente ele tá funcionando Beleza? Certo? Não, não Não porque o meu, esse, esse aqui, conector, não está funcionando E como é um negócio muito barato, eu nem vou mandar pra devolver, não E tudo mais E aí, o que acontece? Tem esse outro aqui, ó Que é igual desses de carro E eu tenho um adaptador desses de carro Que eu ganhei Por um tempo Então, cara Esse tá funcionando perfeitamente Então, eu já coloquei aqui Tá funcionando, ó Funcionando Tá carregando meu celular Então, eu não vou É... Mandar pra fora Eu só carregar isso aqui junto E tá tudo certo Então, eu não vou ficar preocupado com isso, não Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se não gostou Muito obrigada por ter assistido até agora Se tem sugestão de novos vídeos Cara, deixa seu comentário aí Fala pra mim o que você tá achando E tudo mais Que ninguém só tem a melhorar Beleza? Tchau Tchau